A Porsche desenvolveu o 911 Dakar 2023 como uma homenagem a alguns dos 911, que competiram em eventos de rally nas décadas de 1970 e 1980. Enquanto o coupé parece legal mesmo sem opções, os compradores que desejam uma aparência mais distinta terão três envoltórios externos para escolher. O 911 venceu o cansativo Rally Paris-Dakar pela primeira vez em 1984, mas os designers da Porsche foram mais fundo na herança para criar os três envoltórios disponíveis. Eles são uma homenagem aos carros que correram no Rally East African Safari em 1971, 1974 e 1978. Com um preço de US$ 5.260, o envoltório inspirado em 1971 é branco com detalhes em preto no capô e em parte dos paralamas. A placa de Rally do carro original foi substituída por um decalque Versace Dakar Rally no capô, Shell e Bilstein aparecem como patrocinadores em ambos os lados, e o número 19 é uma referência ao 911 de maior sucesso no Rally daquele ano, o 911S que terminou em quinto. O 240Z da Datsun conquistou as duas primeiras vagas do evento. O envoltório inspirado em 1974 também custa US$ 5.260 e dá um toque semelhante a uma pintura clássica. É branco com listras pretas e azuis em ambos os lados. Aqui novamente um decalque Versace Dakar Rally, e os logotipos da Shell adicionam um toque final ao visual. Finalmente, o envoltório inspirado em 1978 é instantaneamente reconhecível como uma nova versão da emblemática pintura branca, azul e vermelha da Martini Racing Team. Ele evita os decalques do patrocinador e inclui o número 14 em ambas as portas em homenagem ao carro que terminou em segundo lugar durante o evento. A Porsche fixou o preço desse envoltório em US$ 7.510. Os compradores podem solicitar esses envoltórios através da Porsche Exclusive Manufantur, e os envoltórios de 1971 e 1974 estão disponíveis nas concessionárias da Porsche.